Vamos começar com Camila, porque senão a água de coco dela acaba ali e ela não fala, né? O que que é? A Camila tá acompanhando ali, essa vida difícil, né? Chega a salivar aqui com vontade de uma água de coco nessa hora. O calor, o calor dos últimos dias deve continuar durante toda a semana. Agora, Camila me explica o seguinte, por que que Campinas, a região de Campinas, é a região mais quente de Goiânia? Qual é a explicação pra isso? Mas Campinas, ô Luares, quem disse que eu tô em Campinas? Eu tô na Bahia ainda, meu irmão, tô curtindo as minhas férias ainda, só que não, tô em Campinas sim, aqui perto da região dos camelódromos e eu vou te falar, 38 graus neste momento. Eu fingi aqui na cadeira de praia, aqui com esse chapéuzão, mas não deu não, viu? O calor tá forte e a gente tá perto aqui, ó, de muito cimento. É essa a explicação pra Campinas ser o bairro mais quente de Goiânia, segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Goiás. Por conta desse tanto de concreto aqui, não tem, né, como a gente ter sombras. A gente pode ver, vou até pedir pro Carlos Martins mostrar pra gente aqui o trânsito intenso na Avenida Anhanguera. A gente não tem árvore, não tem sombra, então aqui é muito quente. Acaba que esse vento que vem, que vem inclusive da rua, é um vento bem mais quente. E aí, não tem jeito, né? É um calorzão. E aí eu quero saber o que o pessoal aqui de Campinas tem feito pra aliviar um pouco do calor. Aqui, eu vi algumas pessoas também trabalhando na rua, vigiando carros ou loares, e a gente perguntou pra eles o que é que eles têm feito. Eles têm usado essas blusas, né, UV pra proteger também do calor, porque é muito forte, muito intenso, queima bastante. E eu encontrei aqui, é um lugar que tá fazendo super sucesso nessa época, que é a sorveteria. E aí eu, mais cedo a gente veio aqui, tava cheio de gente depois do almoço. Vamos perguntar pro pessoal, nessa onda de calor, olá, tudo bem? Boa tarde. Aumentaram as vendas com esse calorão? Eu vi que tava cheio de gente agora há pouco aqui. Boa tarde. Boa tarde, aumentou sim. Na verdade, as vendas tão indo ótimas. O calor, ele ajuda muito, porque um sorvetinho nesse calor, rapaz, é... Ajuda o comerciante, porque a gente sofre. É, realmente. Ainda mais que esse calor, a onda de calor que tá vindo ultimamente pra Goiânia é surreal. E tá aproveitando pra lucrar enquanto isso. Aí vende água, sorvete, tem de tudo. Tem, tem sorvete, açaí, água mineral, tem milkshake mesmo aqui, tem mais de 60 sabores. O pessoal não vem só à tarde, né? Com esse calor, o pessoal vem de manhã, de tarde, mais de tardezinha, assim, quando vocês fecham? Sim, a gente... Aqui o camelô do meio fecha lá pra 6 horas, né? Aí até ele fechar, a gente tá vendendo. Como é que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, obrigada, viu, pela sua participação. Vou perguntar pro pessoal aqui. Tô vendo aqui o senhor se hidratando um pouquinho, descansando. Como é que tá aí pra enfrentar esse calorão? Ah, tá difícil, né? Porque o calor tá brabo, né? Ele tem que beber uma aguinha pra dar uma... Com água, né, pra desdatar, pra melhorar aqui. Em casa, o senhor tá fazendo alguma coisa, um ventilador? Ligo, vou chegar lá em casa ligando, ventilador, é claro, né? Pra ver se afasta um pouco esse calorão. Afasta, ajuda um pouco, né? Como é que é o nome do senhor? Batista, João Batista. João, obrigada pela sua participação, viu? E aí a gente quer saber, né, Olores, até quando a gente vai viver esse calorão aqui em Goiânia? Lembrando que enquanto o Centro-Oeste tá sofrendo com esse calorão, né? A gente sentir na pele mesmo queimar, o sul do país tá vivendo chuvas intensas. A gente quer saber, e eu convidei aqui meu amigo André Amorim, que não quis participar comigo na minha praia fake, Quando é que a gente vai sentir essa brisa melhor? Quando é que a gente vai sentir uma temperatura mais amena aqui em Goiânia? Boa tarde, André. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Olores. Realmente não dá pra ficar naquele sol, né, o sol de Campinas aqui. Realmente bastante quente, até pela questão da estrutura do bairro, né? Falta árvores aqui pra bordarização contribuir bastante. Se a gente tivesse um parque flamboyant, estaria bem mais fresco, né? Mas vamos lá. Então, por enquanto, até sexta-feira, as temperaturas vão ficar altas, em média, 4 a 5 graus acima, nas várias regiões do estado de Goiás, de maneira proporcional, né? Então, assim, nós temos Aragarças com 40, 41 graus, Porangatu. Apesar das tempestades que ocorreram no dia de ontem, as temperaturas ainda assim vão ficar elevadas aqui para o estado de Goiás. Quando a gente tem uma data assim, ai, quando é que realmente a gente vai conseguir sentir aquele clima que a gente tinha acostumado, inclusive no ano passado, que essa época já estava bastante amena. Eu sei que a gente, esse ano, está sofrendo a interferência aí do El Ninho, né? A influência dele. Mas, assim, aquele período que a gente pode respirar. Inclusive, os produtores rurais também podem respirar com a chegada da chuva. Então, realmente, bastante preocupante. A safra está atrasada, o meu plantio da safra. Mas, a boa notícia. Por enquanto, ainda algumas pancadinhas durante a semana, mas nada muito relevante. Mas, no final de semana, nós teremos, sim, o avanço de uma frente fria. E essa frente fria vai espalhar nebulosidade com isso. Combinado com o calor, vai favorecer as pancadas e chuvas aqui no estado de Goiás. Mas, também coloco uma outra alerta. O risco eminente para... O risco potencial para a tempestade vai ficar bastante elevado. Então, por quê? Está muito quente, vem uma massa mais fria. E esse choque dessa massa vai, sim, propiciar tempestades aqui no estado de Goiás. Então, no final de semana, a gente já começa a ter uma mudança nas condições do tempo aqui em Goiás. Dica para a população se precaver. Tomar todo o cuidado, tanto nessa fase de calorão, quanto também nessa fase de quando a chuva chegar. Então, dois momentos, né? Bem opostos, né? A situação. Nós temos aí, essa semana, muito calor. Então, evite o período da tarde, né? Exposição ao sol no período da tarde. Também, bastante hidratação. Já no domingo, já no sábado e para domingo e segunda, a eminência de tempestades. Então, procure um local seguro diante de tempestades. Ontem, nós tivemos rajado de vento em alguns municípios goianos, especialmente ali em Porangatu, Uruaçu, de 70 km por hora. O Uruaçu realmente ficou bastante danificado por conta das tempestades que ocorreram naquele município. E foi uma chuva praticamente de 30 a 40 minutos. Muito rápido, uma tempestade muito rápida. Não resolveu o problema do calor. O calor ainda continua nessas regiões, mas essas tempestades, sim, são perigosas. Agradeço muito pela sua participação aqui. Vou até convidar o André, o Loares, agora, para ali tomar um sorvete cubi, que ele disse que vai pagar. Né, André? Tá bom, viu, Camila? A intimação é ao vivo, porque aí não tem como falar, não, né? Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. O Loares, eu perdi a comunicação com você, mas, ó, uma dica que eu tô fazendo bastante agora para o pessoal aí de casa, não sei se você também faz, é andar com o protetor solar dentro da bolsa, né? Ou dentro aí da sua mochila. Por quê? O protetor solar, ele tem uma duração em média, apesar da embalagem estar lá 12 horas, geralmente de 3, 4 horas. Então, a gente tem que repassar o protetor solar ao longo do dia, principalmente as pessoas que trabalham expostas ao sol, né? E, claro, andar com a garrafinha de água. Ah, Camila, mas vai ficar quente, não tem problema. O importante é que você faça a ingestão de bastante água, porque a gente soa, né? Então, a gente acaba liberando a água do nosso corpo. Volto aí com vocês. Só retomo o contato lá com a Camila, porque tem muitas pessoas me mandando mensagens, pessoas que trabalham com plantação, né? Muitas pessoas já araram, já prepararam a terra para plantar milho, soja e outros grãos aí, e não sabem, né? Não tem como plantar, porque não sabem, como o André falou, o plantio da cultura aí já tá atrasado. E aí? Faz o quê? O pessoal que já arou, preparou toda a terra para plantar, então, assim, não sabe o que fazer, né? Então, assim, é um questionamento que muitas pessoas estão fazendo, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalho com reflorestamento. E aí, o que eu faço? Lá em casa tá entupido de muda, de planta, eu não posso plantar porque o sol tá muito quente, pra manter essas plantas vivas. Tá uma dificuldade danada. Então, assim, tá todo mundo preocupado. E aquela preocupação minha e de muitas pessoas é, e aí, quanto é que nós vamos pagar por esses alimentos no ano que vem? Porque o milho plantado agora é o milho que nós vamos colher lá em janeiro, fevereiro. E aí, se não tá plantando agora, nós vamos colher quando? Ou seja, isso significa que nós vamos pagar muito mais caro pelos alimentos aí no ano que vem.